Salve nação Santista, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, como vocês já sabem eu me chamo Jacob, esse é o canal Portado Santista News. Carilli pode dar uma chance a Rincon no time titular do Santos. O Santos vai jogar na sexta-feira, 24, contra o América Mineiro, na Arena Independência, às 21h30, pela sétima rodada do Brasileirão Série B2024. O técnico Fábio Carilli tem mantido os mesmos 11 jogadores como titulares na maior parte dos jogos. Mas agora, ele não pode contar com João Schmidt, que machucou o tornozelo. Sem João Schmidt, Carilli deve colocar Rincon como titular pela primeira vez na Série B deste ano, conforme o Diário do Peixe. Rincon vai jogar ao lado de Pituca, que já é titular. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. Rincon jogou 18 vezes nesta temporada, mas só começou 3 vezes como titular. Nos jogos contra a Ponte Preta e o Brusque, ele nem saiu do banco. A última vez que ele jogou foi em 11 de maio, quando o Santos perdeu por 1x0 para o Amazonas FC. Para manter a liderança, o Santos deve começar o jogo com João Paulo, JP Schermonti, Gil, Joaquim Escobar, Tomás Rincon, Diego Pituca e Juliano, Wesley Patati, William Bigode e Otero. O departamento médico do Santos está cheio, com jogadores como Guilherme, Júlio Furche e João Schmidt machucados. O América Mineiro, adversário desta rodada, está invicto até agora, com 3 vitórias e 3 empates, ocupando a quarta posição com 12 pontos. Agora chegamos ao final do vídeo, e se você ficou até o final, é porque é um fanático do torcedor santista. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu te atualizo com mais notícias do nosso amado Santos. Fiquem ligados.